Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme a passar na Rede Globo é o filme Planeta dos Macacos, um filme de 2001, um filme que tem ficção científica, tem aventura. Vou ler que desse filme tem o Marty Albergue, Planeta dos Macacos. É o sexto filme da série de filmes Planeta dos Macacos e é vagamente baseado no romance de 1963, tem o mesmo nome de Pierre Bore, e serve como um remake da versão cinematográfica de 1968. Planeta dos Macacos custou 6 milhões para ser feito, foi um recado de bilheterias, 362 milhões. O filme possui uma crítica de 44% no site Rotamatois, site crítica, crítica de 44%. Quando o Planeta dos Macacos conta a história do astronauta Leo Davidson fazendo um pouso forçado em um planeta habitado por macacos inteligentes. Os macacos tratam os humanos como escravos, mas com a ajuda de um macaco chamado Harry, Leo inicia uma rebelião. Planeta dos Macacos de 2001, um filme que tem ficção científica, aventura, um filme que passa na Rede Globo. Você curtiu essa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima, tchau. Curte aí, até a próxima.